Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com o carinho de sempre mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz e paz aí para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Hoje é dia de pinga-fogo no Evangelho no Lar, hein? Já já te espero ao vivo às 10h30. Gente, Freud, o grande psiquiatra suíço, ele tem várias frases que são estudadas até hoje, mas tem uma das frases que Freud trouxe, que acaba sendo extremamente pertinente para as nossas reflexões e eu queria compartilhar com você. Ele diz o seguinte em um determinado momento. Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Olha que interessante essa frase, hein? Anota ela aí. Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre o Pedro do que do próprio Paulo. Meus amigos, nós vivemos falando sobre as outras pessoas. Nós falamos muito da vida das outras pessoas. A gente fala muito sobre o mundo, a gente tem opinião sobre tudo, sobre todos. É muito fácil, né? Dar pitaco na vida dos outros, achar a solução para o problema do vizinho, do seu familiar, né? A gente não entende porque aquele familiar A ou B tem tanto problema, não resolveu ainda, se comporta de maneira X, Y ou Z. A gente não entende como é que o colega de trabalho se veste daquele jeito, vive daquela forma. Ou seja, a gente tem opinião sobre tudo, não é? A gente não entende porque alguém não tosse para o nosso time de futebol, como é que alguém não concorda com o nosso partido político ou visão política da vida. A gente muitas vezes não entende como é que alguém come uma comida, né? Que a gente não gosta. É muito comum a gente ter muitas opiniões formadas sobre as outras pessoas, principalmente sobre alguém que faz algo que de alguma forma nos choca, nos surpreende, enfim, ou até nos incomoda. A grande questão está nesse detalhe, né? A fala de Freud, gente, ela é muito óbvia, mas, como a gente sabe, o óbvio nem sempre é óbvio. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro que sobre Paulo. O que Freud está dizendo aí nas entrelinhas? Quando você está falando a respeito de alguém, você está se denunciando. Quando eu falo a seu respeito para alguém, eu estou me denunciando. Eu estou deixando claro para o mundo quem eu sou, na forma como eu falo, no perfil de como eu me dirijo, nas palavras que eu utilizo, no meu tom de voz, na energia que eu falo. Então, é muito interessante porque muitas pessoas abrem a boca, né? Para poder falar mal de outras, mas não estão se dando conta que estão se mostrando tal qual, por hora, se encontram espiritualmente. Olha que coisa mais complicada. Você fica nu, entende? Do ponto de vista energético, emocional, perante pessoas mais sensíveis, que vão ver muitas vezes no seu comportamento algo que você quer mascarar, mas que você deixa transparecer naquele comentário infeliz, e às vezes não é um, são vários, né? Naquela forma pejorativa de se dirigir a alguém, a algum grupo social, e às vezes você não faz isso uma vez, para dizer que foi uma fraqueza, né? Muitas vezes faz de maneira inúmeras, de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. E as pessoas do seu lado não vão te falar. Deixa eu te contar isso, porque eu acho que as pessoas não te contaram. Elas não vão te falar. É um ou outro que vai ter a coragem de chegar para você, e mesmo amigo ou parentes próximos, que muitos não têm, de falar para você. E aí, vem cá, senta aqui. O que você está fazendo, né? Você está falando e está deixando claro que você é assim, 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 assado. Por que eles não vão te falar? Porque provavelmente você vai dar um pulo de meio metro de altura, vai xingar essa outra pessoa, né? Ou então fica triste, acabrunhada, amargurada, fala nada. Porque tem gente que é assim, né? A pessoa fala, fale tudo para mim. Quando alguém vem falar algo para nós que nos incomoda, ou a gente, vai para os extremos, né? Ou a gente fica calado, se fecha com raiva, em silêncio, autoestima baixa. Ou então a gente briga, né? Reclama, xinga a outra pessoa. Poucas pessoas têm a serenidade e o equilíbrio de ouvir o que vem de fora e filtrar. Mesmo que isso incomode, sem se tornar agressivo e ao mesmo tempo sem se fechar como uma tartaruga, né? Então poucas pessoas têm esse equilíbrio. Então, meus amigos, a maioria das pessoas, mesmo vendo os seus equívocos, não vão falar para você. Do mesmo jeito que você, provavelmente, vê o equívoco de um monte de gente, mas não tem coragem de falar para essas pessoas. Tudo bem, alguma regra tem exceção? Legal, tem. Tomara que seja o seu caso. Mas você sabe que essa não é a regra na humanidade ainda. Então, presta atenção. Vigia. O que Jesus fala da vigilância e oração é muito sério. Quando nós estamos falando sobre alguém, sobre uma religião, sobre uma política, sobre uma sociedade, sobre um grupo social, sobre quem quer que seja, cada opinião que a gente emite, isso gera energia, gera vibração. E essa vibração começa a ficar do seu lado. Entende? Ela começa a ser uma espécie de marca digital, espiritual, emocional, que você vai retroalimentando à medida que você faz o mesmo tipo de comentário, diversas e diversas vezes. Então, fica a reflexão do dia de hoje, né? Até que ponto que realmente nós podemos falar sem ter medo das consequências energéticas daquilo que a gente está dizendo, porque realmente a nossa fala é sempre ponderada, pacífica, justa, serena, correta, honesta. Ou até que ponto que eventualmente a gente esteja deslizando por tudo isso e, infelizmente, abrindo brechas energéticas graves, que só o tempo e, às vezes, o que é pior, né? Muita dor é que vai fazer com que elas sejam recompostas. Enfim, Jesus dizia para nós, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, quem tiver olhos para ver, que veja. Que Deus te abençoe, meus amigos. Te vejo daqui a pouquinho. Pinga fogo, dia de perguntas e respostas ao vivo no Evangelho, no lar às dez e meia. Obrigado a você que compartilha as pílulas. Você sabe que amanhã começa o nosso retiro mundial pela paz, né? Muitas pessoas ao redor do mundo meditando com a gente, o nosso retiro online vai ser magnífico. Um beijo grande no seu coração, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.